A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve. E essa cara, quem é? Pergunte ao Orfeu. A felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. O papel! O papel! Não! 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 Eu não! Não! Eu não! Eu era superior ao hotel! Mas! No sentido dramatúrgico! No sentido da história do meu país! Eu tinha mais experiência intelectual do que o hotel! E o hotel sabia da vivência! O hotel sabia o que era a dor! O que era a vitória! O que era a derrota! Dada a sua vivência! Eu fui muito, não sendo pedante, eu diria assim que na minha adolescência eu fui muito machucado e um belo dia eu resolvi não ser mais machucado impunemente. Então, eu não sei o que é isso, vou aprender o que é isso para poder me defender se isso acontecer novamente. Então, eu passei a ser durante muitos anos na minha adolescência, na pós-adolescência, vamos dizer assim, eu fui uma pessoa muito, muito, muito agressiva. Eu sou metido a ler um pouco sobre psicologia, o caráter humano, desenvolver, eu tenho essa mania. Eu tenho uns livrinhos lá na minha casa, tem vez em quando eu leio, depois eu esqueço, depois eu tenho que voltar. E eu andei, sabe onde é que eu fui? Eu fui para lá. Ah, você foi pesquisar? Foi. Me dá, quero fazer as unhas do pé. Ah, deixa que eu faço, atende os homens, eles estão com pressa. Quando você consegue estudar um personagem, quando você confia no personagem, você, é uma coisa que não tem como explicar. Você começa a adquirir tudo aquilo que você tem na cabeça. Ainda hoje, quando eu vejo o filme, eu vejo o final do filme, eu não consigo me segurar. Eu choro muito. Porque quando, sabe, na consolação, não sei, é um filme que mexeu muito comigo, porque nós criamos a peça. Quando a peça foi encenada a primeira vez, quem fazia o Brawler era eu. Quem fazia o Otávio era o Eugênio Kuznet. Quem fazia a mãe lá era Lélia Abramo. Nós criamos a peça, eles não usam o meu putai, que depois passou o Xandó, passou o Mano Sequem, passou o Mano Sequem. E, de repente, o Leão vai fazer o filme. É o filme que marca a minha vida. Não vamos deixar ninguém entrar. Calma, minha gente! Não precisa de violência! Vamos dispersar! Vamos embora, gente! Vamos dispersar nada! Vamos dispersar! Não dista nada, gente! Vamos embora! Bora, gente! Bora! Sim! Bora! Sim!